Você marcou a vida de muita gente, obviamente como professor, e a gente está vivendo um momento que marcar a passagem na terra, ela significa muito mais do que fazer o bem para um ou outro, você precisa impactar multidões hoje para você ser marcante. Eu vivo um pouco esse conflito, eu não gostaria de daqui a pouco morro agora e nunca mais se fala de mim, eu quero me tornar um cara marcante, fico feliz quando as pessoas mandam feedback, poxa que bacana, eu vi tua entrevista, eu vi teu vídeo, tua comédia, me faz bem, eu estava num dia ruim, eu sinto que impacto assim, e isso me preenche muito, que é algo que eu sinto que mudou muito, antigamente as pessoas, eu trabalho para cuidar financeiramente da minha família e meu objetivo, o sucesso é poder dar uma vida digna para os meus próximos aqui. Aonde que isso se torna uma obsessão, Clóvis, numa sociedade atual, aonde todo mundo fala, todo mundo quer impactar, todo mundo quer viralizar? Pois é, eu acho que... Não é uma boa pergunta, não é uma boa pergunta, Matheus? É uma ótima pergunta, eu fiquei orgulhoso. Tão boa que como toda boa pergunta, não tenho a menor ideia de como responder. Não tem problema. Eu acabei a pergunta, fiquei orgulhoso de mim mesmo, falei, eu preciso falar que foi uma boa pergunta. Eu acho que há um problema que é... É, a maior prova que é uma ótima pergunta é que desde que o homem pensa para viver, ele pensa sobre isso. Quer dizer, na hora que você começa a pautar a tua vida e a usar como referência de primazia, assim, o que o outro pensa de você, você se tornou um escravo do olhar do outro. Sim, é enlouquecedor isso. Por que você não vai fazer isso? Porque você imagina o que vão dizer. Então, tudo bem, saiba que você se tornou um escravo, porque o escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade exterior à sua própria consciência. Então, deixa eu ver aonde que vai dar mais like, view e não sei o que, para eu poder dizer o mais adequado. Então, para você ter uma ideia, tinha lá os pensadores mais antigos mesmo, um pouco importa as escolas e tal, que isso é tudo muito chato, mas alguns deles muito preocupados com isso, eles tinham um verdadeiro treinamento contra isso. E qual era o treinamento? era submeter os alunos ao ridículo, ao ridículo mesmo, que é para o cara criar casca e para ele, de fato, não se incomodar com o que vierem a dizer dele. Então, poderíamos pensar em alguma coisa como um treinamento para a vida digital, que é você, na escolaridade, você ser submetido a um bombardeamento, tipo cancelamento, demolição, não sei lá como chama, devastação e tal, para você aguentar o tranco e assim, quando for para valer, você está muito mais preparado. Porque no final das contas, ninguém está preparado para ver milhares de pessoas te detonando. Ninguém está preparado para isso. Execração pública. Execração. Então, qual é a graça? É possível ter uma espécie de educação que é protetiva da liberdade, que é protetiva da soberania. Porque se eu quiser ter liberdade e autonomia, eu preciso estar blindado contra quem queira me escravizar, seja um ou seja uma opinião pública, um entendimento coletivo, como você quiser chamar. Então, acho que por isso, na hora que isso se torna uma obsessão, é justamente na hora que você virou escravo, porque o olhar do outro e a avaliação do outro assumem a primazia como referência das tuas tomadas de decisão. Você está falando incrível, Clóvis. Te digo, eu penso muito, parece que eu não penso. Você olhando para mim e fala, esse cara não pensa. Eu penso. De vez em quando eu penso. É impressionante. Eu me surpreendo com o fato de eu pensar, apesar de parecer desse jeito. E o que você está falando é incrível, porque a gente fala muito sobre o tal do bullying, o tal da crítica negativa. Vamos pegar um pouco mais leve. Não vamos ofender. Como que isso impacta as pessoas. Isso destrói vidas. E eu acho que esse fenômeno não tem como frear. A crítica, o peso, as redes sociais te possibilitam ser voraz, ser raivoso o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco da cabeça daquele que emite, daquele que escreve, daquele que opina, porque senão a gente vai criar uma sociedade de pessoas que falam o que agrada o próximo. Então, assim, é normal que você vai ser xingado? Que você vai ser ofendido? E não dá pra frear essa multidão. O que você pode controlar é como você recebe essa crítica e como que isso vai te moldar. E ninguém fala disso. A gente quer frear a crítica. Mas a gente não quer falar de como você pode absorver essa crítica. E eu acho que é uma questão de... É importantíssimo. Importantíssimo isso. Como é que você vai ser visto, né? Parar de se preocupar como você tá sendo visto. Porque você não vai agradar nunca. Se você imaginar que na tua vida dá pra dividir as situações entre aquelas que você que faz acontecer e aquelas que acontecem sem a tua participação e que te afetam... Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu aqui tô falando. E o que eu falo... Bom, sou eu que decido, escolho as palavras e tal, e os exemplos. Isso depende de mim. Já quem tá nos ouvindo, isso dele gostar ou não, já não depende de mim. Porque depende de expectativas, por exemplo, que eu não posso controlar. Depende de trajetória, depende de repertório, depende dos professores que teve. Depende, sei lá, depende do que já ouviu falar a meu respeito. Depende de um monte de coisas que eu não tenho como controlar. Razão pela qual uma sabedoria óbvia é você gastar todas as fichas com o que depende de você. No caso, aquilo que eu tô falando, a produção do discurso. E não gastar nenhuma ficha com aquilo que você não vai poder controlar nunca. No caso, o que vão dizer, pensar ou sentir a partir da tua palavra. Ora, dito isso, eu insisto na questão da formação para a vida em sociedade. Afinal de contas, se não for pra formar cidadão, a gente não entende muito bem o que a gente vai fazer na escola, no final das contas. Tem registro nos livros de filosofia de pessoas que foram submetidas a treinamentos assim. De você sair pela rua arrastando um peixe morto. E aí, isso é entendido como uma coisa ridícula de uma pessoa imbecil. E aí, então, começa a juntar gente para falar, ô idiota! Isso é de propósito, né? Para você estar acostumado a ser achincalhado, porque quando você se acostuma a ser achincalhado, isso passa a não te afetar mais tanto. Dando a você a liberdade de que você precisa para poder ser autêntico. Liberdade, né? Liberdade. A autenticidade nasce da liberdade. Quer dizer, se você entender a autenticidade como sendo uma espécie de transparência muito particular entre o dentro e o fora, entre o que acontece dentro de você, basicamente sensações e pensamentos, e o que acontece fora de você, basicamente manifestações, gestos e discursos. Então, a autenticidade é você manifestar e dizer o que você pensa e sente. Ora, o que seria o contrário disso? A hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É esse desalinhamento crônico entre o que você pensa e sente e o que você diz que pensa e sente. Aí o cara levanta a mão, mas, ué, e por que você não diz o que pensa e sente? Porque não sou dono do meu nariz, porque sou escravo, porque estou impactando, porque tenho medo de ser achincalhado. Em suma, porque tudo na minha vida é uma estratégia, ou para me ferrar o menos possível, ou quem sabe até para ganhar um aplauso ou outro. Então, pouco importa o eu. O eu que sente, o eu que pensa, importa mais os resultados a alcançar. Então você tem uma vida estratégica mesmo, que é uma vida hipócrita. Perfeito, perfeito. Perfeito. Perfil.